1, 2, 3 e vai! Pô, velho, focaram ele do lado ali, mano! Vamos quebrar várias, vamos quebrar várias. Entra que bichinho é louco. Mata essa puta, porra! Mata tudo. Tchim! Fala, galerinha do YouTube. Ladies, Fartos, Ladies, Fartos, de volta aqui com vocês. Eu botei, eu falei, vou estragar a entrada, mano. Aí eu, ah, vocês ouviram. Assim... O Thiago... Vixe, agora sim. O Thiago estava de Steve, mas deu um reload e resolveu o problema. Galera, estamos de volta aqui na nossa escolinha, né? Hoje não temos participante novo. Temos sim. Quem? Temos sim. Olha na minha cabeça. O que é que tem na voz? Uião. Jorge. Ah, o Jorge. Jorge. Só pra ter certeza, Paulo. O que tá na nossa cabeça aqui, estilo Neymar? É. Caiu, Thiago. Ai. Flying não é permitido no servidor. É... Hoje também nós vamos ter um pouco de aula. A gente não vai ter mais aula só perguntada na escolinha, galera. A gente vai ter aulas práticas daqui pra frente. Como vai? Ah, tem uma surpresa na escola, Ladies. Vocês não sabiam não que foi inaugurada agora há pouco? Eu vou praticar o bullying? Não. Vem aqui, ó. Bullying. Bullying não é novidade. Vem aqui, vem todo mundo. Vem todo mundo. É verdade. Bullying não é novidade, não. Aqui. Na sala? Aqui, não. Aqui. Aqui, né? Meu Deus, bala! Comi. Que isso? Comida. Bagunçaram aqui. Ei, roubei, roubei a bala. Biscoito. Bagunçaram? Olha, tem uma cantina agora. Eu fiz uma cantininha bem bonitinha aqui. Aí o Loki falou, bagunçaram. Eu pensei que fosse a sala, cara. Quando eu entrei. Peraí, bagunçaram a sala? O biscoito. Mas tá cheio de boas aqui fora. É a cantina, é a cantina. É a cantina. É porque você tá todo mundo ficando gordo. É, eu já tava. Ih, Biel. Já tava antes de começar as aulas. Bora, bora, bora. Aula começando, aula começando. Mudaram até minha mesa, viu? Eu só pra ter certeza. Eu mudei, eu arrumei. Gente, eu comprei tudo pela internet. Chegou hoje. Mas não dá, eu não posso ficar ali, não. Tem uma geral na sala. Tá um pouco escuro só pra mim aqui? Só pra você, pra mim não tá, não. Só pra você, pra mim não tá, não. Ai, Paulo, pode sair do meu lugar. Ô, professor, eu tô jogando pedra em mim aqui. Wade, só pra ter certeza. Esse aqui é o meu lugar. Não, tá normal. Ok. Para de briga, meu Deus. É porque meu... Senta aqui mesmo, vai. Meu gama tava abaixo. Senta do lado do giz ali, vai. Ninguém pode girar, Paulo. Saiam do Game Mod, seus cofos. Hoje só vai ser duas perguntas pra cada um e depois nós vamos pra uma aula prática. E lembrando que quem não responder nada não vai poder participar da aula prática. Caraca, sério? Como você tá de responder ou não acertar? Não acertar. Que eu mandei vocês estudarem. Para com isso, Paulo, senão você já vai ficar de castigo. Ah, é. Mas isso geral, como é que a gente vai estudar geral? Estudar são coisas que vocês já estudaram. Até o pessoal que tá estudando aqui não tá não acerto, tá sabendo mais do que vocês, viu? Eu não me lembro nem quando foi a primeira vez que eu peidei. Aí o Piel lembra todo dia. Você peidou já não. Olha! Isso é mentira ali, ó. Vou botar a capeta. Ô, Biel, esquilo. Você tava jogando P&D, sim, ó. Você tá louco? Não, pois é. Eu não me lembro a primeira vez que eu joguei P&D. Se é o Lorde, vamos começar... Não, eu não vou começar pelo Lorde hoje, não. Começa por quem? Vai começar pelo player. Pronto, player. Ah, não. Ih, se ferrou. A mesa dele é um bolo. Perguntas já feitas em outras escolinhas, muito fácil. A gente sempre erra, então tu faz. O que significa o termo CIA da polícia americana? Foi o Thiago que respondeu. Calma. Polícia americana. Se mexe, menino. Colaboração. Hã? Colaboração, hein? Colaboração, Paulo. Vai matar, Paulo. O que que significa CIA? Se mexe, vai. Você tá muito parado. Tá, pera. Piel, Thiago, senta. Ele veio para o Paulo e vai matar o professor. Não sabe? É, não. Alguém sabe? Que é CIA? Corporação Independente de Assassinados. Não. Tô brincando. Sabe, Thiago? Exatamente, ao certo. Sem por cento de chance, não. Mas, chuta. Alguma coisa de investigação. Cocô e amor. É, não. Não. É Central de Inteligência Americana. CIA. Central de Inteligência Americana. Uma outra segunda. Eu sabia. Sabia também. Eu também sabia. Não acertou, miserável. Agora vai pro Giz. Ô, Giz. Você não acha que ele se andou se bronzeando demais, não? Ele se bronzeou saber onde? Eu vou te dizer. É segredo. Na praia. Na praia. Na praia nada. Ele se bronzeou no asfalto da... No asfalto. Senhor Giz. Eu não. Todas as perguntas aqui já foram feitas em escolinhas passadas. Não justifica vocês não saberem. Qual é o alimento absorvido integralmente pelo sangue produzido por um minúsculo animal? Marrem. Marrem. Se mexe. Não, pera. Eu tô mexendo. Se mexe. Eu acho que nem se ele se inscreveu no Google agora eu nem ia entender. Se mexe. Nem pesquisando. Não dá nem pra pesquisar, tá ligado? Nem pesquisando deu. Alguém sabe que alimento é esse? É mel. Qual alimento do que mesmo, hein? É mel, ele acertou. É mel. Acertou, miserável. É porque na hora que ela falou de minúsculo animal eu pensei, não, é mel. O que é que ela... Biel, vem pra cá. Ah, droga. Tão fazendo uma bagunça. Tentando a mesma cadeira que outra pessoa. Senta ali, vai. Biel. Sou abusado. O teu rabo está lindo, viu? O seu rabo está manguada. Por que a perna da cadeira do Biel é mais aberta do que as outras? É o peso. Olha só. Vou sair dessa escola. A professora está fazendo um burro. A única pessoa que eu te inspiro. É o peso da cadeira. É o peso da cadeira, gente. É o peso da cadeira. Tá com a pedra nela. Porque é mogno, sei lá como é o nome da madeira. O que quer dizer as iniciais do documento CPF? O professor, o menino está com o badó que ali, ó. Está com uma arma. Certificado de pessoa física. Certificado de pessoa física, eu acho. Certificado de pessoa física. É esse Google aí, hein? Porra, pera aí. Não, eu estou me mexendo aqui. Você não está vendo? É parecido, mas não é certificado. Espera aí. Calma, 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 calma. Cupom. Cupom? Cuma, 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 cuma. É alguém pesquisando no celular. Nossa, mano. Olha como é que está. Olha esse aqui, olha esse aqui. Olha esse aqui, olha esse aqui. Olha esse aqui, então. Estou andando para frente e para trás. Olha lá, já demorou demais. Olha lá, ela falou que eu saí. Sabe? É. De pessoa física. O professor, o homem está batendo aqui. Caramba, velho, não sei. Sou física. Eu sei. É, de pessoa física, mas tem um nome antes. É, Cupom. Certificado. É, cadastro de pessoa física. Cadastro, eu sabia, você sabia que eu sabia. Não, eu não sabia. Cadê tu mesmo? Você sabia que eu sabia. Eu sabia. Ah, me caiu. Então depois eu faço a pergunta para ela. Paulo, senta lá. Quieta agora. Não sai. Não, quieto. Droga, mano. Cadastro. Eu sei até que é CPJ. É cadastro. Cadastro de... Cala a boca. Olha, até agora, só o Gis acertou, viu? Igual ali. Ai, ai, ai. Sou eu não. Sou eu não, estou precisando de nada. É um gabribonho. Para. Ai, a minha voltou. Eu entrei. A minha voltou. Oh, muito fácil essa daqui, viu? Dá para parar? Parei, parei. Eu vou botar todo mundo de castigo? Vai nada. Eu vou morrer. Sério. Qual foi oficialmente o primeiro nome que recebeu o Brasil quando foi descoberto em 21 de abril de 1500? Ali, eu sabia. Não acredito. Pera, meu professor Eduardo Gay me ensinou isso uma vez. Calma. Estou descolando dessa não. Se ela já está falando, ela está mudando, né? Olha, você está parado, viu? Você está pesquisando, na boa, viu? Ai, não, 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 não. Estou pesquisando, não. Mano, não é a minha, não? É a minha, o quê? Não, mas ela tinha caído. Eu falei que ia perguntar para o Paulo, depois eu perguntava para ela. Gente, eu já não vou participar da prática, não. Carmo, vocês hoje só estão zoês, vocês não estão sabendo nada. Eu esqueci, é pervar de caminho. Hã? Quando eles chegaram, eles avistaram um monte, eles pensaram que era um monte, aí eles botaram o nome de... Um monte de bala. Estava na época da Páscoa, aí eles botaram o nome de... Um monte de páscoa. Um monte de páscoa, 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 um monte de páscoa. Um monte de páscoa, um monte de páscoa. Não, acertou, só acertou porque eu falei. Mentira, parou. Dona Mi, o que é o fenômeno da... Não, eu vou mudar a pergunta. Como é chamado o processo de alguns animais que dormem o inverno todos? Ah, não, não acredito que... Ah, não, parou. É, invernagem, tipo quando o urso inverna. Inverna não, errou. É, inverno, errou. Mata, mata. É isso. Não é inverno, não. Hibernação, tá certo. É, inverno. Gente, eu não tô conseguindo dar, é culpa do giz. Se você perguntasse isso pra mim, eu ia falar ao Ronaldo, porque eu sou o fã. Ô, ô, professora. Oi. Eu fizemos a roubar as pernas. Eu não consigo cantar, eu não consigo cantar. A gente fica quieta. Gente, silêncio. Senhor Ali, como se chama, muito fácil essa daqui, no jogo do boliche, a derrubada de todos os pinos. Ah, não. Ah, não. É, inverno. Strike. Strike. Caramba, olha isso. Por que não vem pra mim? Calma, sua vez vai chegar. Ih, você virou um Steve, viu lá. Ai, meu Deus. Sim, sim. Aqueles homens. Senhor Tiago, como se chama a arte japonesa que cria figuras por meio de dobraduras em papel? Eu sei, eu tinha escutado esse nome agora há um pouco, não creio que eu me esqueci disso daí, não. Origami, né? Isso, origami. Senhor Lorde, não sei se eu deixo o Lorde de Steve. Não, vou deixar, não. Voltei, voltei. Senaki, eu te denunciei. Pergunta para o Lorde. Você vai pro Senaki. O que que era a Grande Pangeia? Grande Pangeia. Grande Pangeia era aquele tempo lá, era antes do... Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou explicar isso? Tô explicando. A boca. É muita raça. Fala que foi o princípio do Codinha Rocha. O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo aqui? Mas como é que eu vou explicar isso? É uma matéria doura. Não, é simples. É uma matéria colada. Eu sei. Então, todos os continentes que hoje a gente conhece, como tudo separadinho, bonitinho, ali, era tudo junto e tudo, e era bem gelado. Aí, era bem gelado. Não! É, tá certo. Os continentes, eles não haviam separados, era um só. Era, era, era tudo, é tudo um só e era tudo, e era, tipo, muito, é, se não me engano, é uns 500 milhões de anos atrás. Toma. Ó, eu vou começar a prender esses materiais e vocês vão vir só no final da aula. É um brilho deleiro. Ó, aí, ó. É mais ou menos uns 500 milhões de anos atrás? Ah, quantos anos nem eu sei não. Play, te machucaram, foi? Aham, tá ficando uma pedra em mim. Meu Deus do céu, que horror, né? Melhor pedra do que ti, né? É, claro. Então, tô de boa já, ó. Isso aí já, tô regenerado. Qual é o nome da operação cirúrgica que o homem se submete quando não deseja mais ter filhos? Qual o nome dessa cirurgia? Ah, gente, a caralho é fácil pra mim. É fácil. E aí, Play? Sabe isso, Play? Não, não. Não vou embora, véi. Por quê? Por que isso acontece comigo, velho? É fácil. É fácil. O que eu tô fazendo comia, pronto, falei. Qual foi a pergunta, foi uma operação que faz quando o homem não quer mais ter filha. Ah, não. Play? Calma. Não, não é ela. Ele quase... Vaz, Equitomia. Ah, o Paulo já tinha falado e não falei, né? Ele falou? Ah, falou, falou. Claro, eu juro que antes ele falou. Não, mas eu juro que eu ia falar antes. Ele falou, ele falou. Eu falei, vazei. Aí o Norris falou. Mentira, 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 mentira. Sou mentioso. Nossa. Tá certo, acertou. Mas demorou. Acertou nada. Acertou. Não, Leide, o Paulo tinha falado. Eu falei, não falei. Falou de enxerido que é. Falou de enxerido que a pergunta não era pra mentirar. Não tinha cortado a pergunta. A Leide não tinha cortado a pergunta ainda. É tudo mentira. É tudo calúnia. É a minha vez agora. Como se chama o pagamento mensal a um militar? Sala? Hum? Mas tem nome? Tem. 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 Pagamento? Pagamento? Pagamento do militar é diferente, é chique. É pagamento, não é não? Não. Porra. Que dia sai, ô? Por que militar tem o nome do pagamento diferente? Sei lá. Coisa de viado. Ah, eu acho que não. Tem, hein? Não sabia também, não. Eu posso escutar? Pode, Mir. P.R.R. Não, é o soldo. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem disso? Não, não. Eu não sabia. Eu não sabia, né? Não, eu vou até... Meu Deus do céu, eu tô destruindo tudo. Olha o que o Biel fez aí. Adeus. Biel tá lá fora e... Biel, pergunta. Não, não, o que quebrou aqui? Digo logo, ele tá aqui do outro lado, ele quebrou o teto todo. Sério, velho, quebrou tudo aqui no meu fundo. Por que vocês acham que eu também entrado? Porque o Biel tá fora. Caraca, Biel, sério, mano. Eu buguei aqui. Meu Deus, quebraram a escola toda. Porra, Biel. Deixa eu ver lá em cima. Tá vendo por que eu não deixo esses meninos quietos e ele ainda fala que não vai acontecer nada? Velho, me teleportaram lá pra baixo, para com isso. Ah, não, sério, não, vocês são muito chatos. Sério, paro. Tu é o mais bagunceiro. Não, não, não tem posso nem mostrar. Biel, pergunta, pergunta, Biel. Biel, 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 Biel. Como é chamado ou classificado o carro de passeio tipo Cadillac que não tem capota? Quê? Quê? Como é chamado o carro de passeio que não tem capota, que não tem coisa em cima? Carro de passeio que não tem capota? É. Nossa, que isso? Você não sabe? Carro de passeio que não tem capota? É. Isso todo mundo me pergunta. O que é capota? O que é capota, meu filho? Pode parar. Pode dar uma dica de uma palavra? Pode. Patricinha. Hã? Carro de Porsche. É, velho. Não. Ah, peraí, capota que vocês dizem é teto? É, cara. Porra, carro de passeio que não tem capota, capota pra mim é teto. É, porra, velho. É carro conversível. É carro conversível. 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 Não acertou. Conversível. É conversível. Na verdade tem, né? Mas só que pode alternar entre não T e T. Nossa, mas não sabia que era capota. Primeiro é teto. Primeiro é teto. Dona Mi, por que que a água destilada, apesar de pura, não é indicada para beber? Por quê? Eu sei o processo que tem que fazer. Mas por quê? Porque tem bactéria? Eu não sei. Não, ela não tem bactéria. Eu sei. Por que a água destilada? Porque ela tá destilada. Ela está destilada. Ela não tá destilada, ela tá destilada. Eu sei, eu sei. Se ninguém souber, eu sei. Qual é, velho? Por quê? Porque a gente não pode beber porque ela não tem essas minerais dentro. Exatamente. Ela é completamente dura. Falou de comida, é especial. Ah, claro, é comida agora, é bebida, burro. Ah, desculpa. Senhor Paulo, inteligente, que reclama de todo mundo, mas não fica quieto. Ele fica me jogando para os negócios. Eu quebrei a escola toda. Você não reclama, né, professora? Ah, vamos lá. Quais são os três poderes políticos que regem o nosso país? Legislativo. Ai, meu Deus, pera. Executivo. E? Ai, não sei. Judiciário, não sei. Isso. Isso, acertou-me. Isso aqui é translativo. Translativo. Sou você não que pega a resposta do seu outro. Vai atitudinativo. Como se chama a doença que causa o crescimento exagerado de partes dos órgãos de um indivíduo, como mãos e pés e braços, e até mesmo o corpo? Azuzinho. Não sei. Azuzinho. Eu não sei. Pés e braços, puta que pariu, play. Você sabe, Tiago? Eu acho que sim. Hã? Como é o nome da doença? Eu posso falar. Pode. Gigantismo? Isso mesmo. Gigantismo ou acromegalia. Elefantismo é só da perna? Não, ela pode dar nas mãos também, nos pés. Não, elefantismo. E na barriga? É gordismo. E na mente. Cocô é teu aí, é cheio. Não, eu vou mudar o nome. Não é gordismo, agora é da barriga que tá grande, então você tá com biel, poxa. Eu vou ter que fazer uma... Tiago, como se chama o primeiro leite materno de cor amarelada, expelida pelas mamas ao lactente assim que ele nasce? A primeira... Não sei. Toda vez que você me fez essa pergunta, eu errei, Leide. Não sei. Eu sei, eu sei. Sério? Eu tinha esquecido? Eu lembrado. Eu não me lembro. Como é que ela pergunta, Leide? Como se chama o primeiro, o primeiro leite materno, assim que a mãe dá à luz, o primeiro leite materno, que também é chamado, galera, assim, pra quem não sabe, é uma vacina natural, porque ele contém os anticorpos que o bebê vai precisar, é tipo uma vacina pro bebê. Você sabe o nome? Posso aproveitar pra contar uma piada? Só pra você ter uma ideia, se fosse eu respondendo, eu provavelmente responderia leitininho, só pra você ter uma ideia. Não, eu vou aproveitar pra contar uma piada uma vez. Eu sei que é um nome estranho. Uma vez foram abrir um leite, saiu um monte de passarinho. Adivinha por quê? Porque o leite era matado. Porque o leite é o leitininho. Alguém sabe o nome desse leite? Eita, meu Deus. Leite amarelo. Leite. Leite de peito, leite de teta. Leite quente. Leite de peito primeiro. É o que, Leite Colosso? Colostro? Que colosso, menino. Colosso, ninguém quer saber, velho. League of Legends. Última pergunta. Eu matei, Colossos. Qual é o segundo maior país da América do Sul? Qual é o segundo maior país? Essa é fácil. Eu não sei. Não lembro. Argentina. Maulo, para de dar resposta. Ai, é pra quem, né? É pra mim, não? Não, capeta. Não, né? É pro Lorde. Para de falar. Tá, pergunta anulada, né? É, outra pergunta. Rios, lagos. Meu Deus. Qual é o povo mais antigo da humanidade que, por meio de escritas, deixados em papiros, vieram a se estabelecer no vale do rio... Do... Antigo... Do rio Tigre Eufrates. Acerca de 5 mil anos antes de Cristo. Meu Deus, essa pergunta minha é pra ferrar. Qual rio? Antigo Eufrates. Ah, xixi. Ah, eu sei. É fácil. Tá, o primeiro... Mamute. O primeiro povo antigo, ele... Qual o povo mais antigo da humanidade? É o povo... Mamute. Olha o Paulo aí. O nome não é complicado, não é? Não. Como é que eu sento aqui? Calma, calma, calma. Não, calma. Eu não passei a pergunta, tá? Eu tô perguntando assim. É porque eu não quero passar vergonha, porque eu nunca fui atrás de estudar sobre o povo antigo. Mas se eu não estiver enganado, é... Se eu não estiver enganado, que eu acho que não é, que seria homo sapiens, mas não sei. Não. Alguém sabe? Seria os exigivos. Eu já falei, os mamutes. Nômade. Segundo aqui, o papel está dizendo no meu papel, galera. Está dizendo que foram os sumélis. Ah, eu acho que tá... Nem conheci esse povo, pessoalmente. Não conheceu pessoalmente, né? Não conhecia, não. Todo mundo tá fora. Mas era com inscrito, né? Isso que... Vamos lanchar antes, vamos lanchar. Tirou! É o recreio agora, vamos lanchar. É o recreio, é? Quem tá com fome, lancha logo. Recreio na famosa Rocinha, só pode, porque olha o Bial aí. O quê? Atirando. Eu vou levar pão. Nas próximas aulas, nós vamos começar a ter algumas aulas práticas de magia, viu, gente? Então, hoje nós vamos começar recolhendo. Todo mundo fica no Survival. Quem tá no Criativo zoando aí, por favor. Gente, mas eu vou ter que colocar no Criativo, porque olha pra ser. Quem te botou, hein? Ah, meu. Não, eu que acabei pulando aqui pro acidente. Ah, tem porta? Não sabia, não. Olha aqui a... A velha pode malha, hein? Quê? Todo mundo no Survival? Todo mundo no Survival. Então, a aula hoje é vocês colherem essas plantinhas lindas, maravilhosas. Pra quê que é isso? Primeiro você escolha uma fileira só. Pode comer? Vai. Não, por aí, isso vai ser um problema. Ei, tudo não, tudo não. Ah, eu tô envenenado. Tô envenenado. Olha o bicho aqui, velho. O bicho tá vindo. O que que é isso? O bicho vira aqui, velho. O cabelo, o que é isso, velho? Tá bugado, tá bugado, esse bicho. Não leu o livro de ciências, né, gente? Eu li, eu sei como colher. Você tem que pegar em cima da folha dela, dá uns tapas na cara dela e fala, sua puta, para de gritar. Aí ela... Meu Deus, me ajuda aqui. Só me salvei por causa dessa semente aí, ó. Leu o nome. Cadê? Bom, aqui, ó. Pra quem não estudou... Aqui, ó. Pega aqui, Thiago. Agora entendi. Thiago, joguei no chão. O que mais? Aqui, ó. Eu já tenho o meu. Eu já não tenho o meu, velho. Problemas resolvidos aqui. E agora, vamos com calma, seus alunos bagunceiros? Ó, quem fez o problema foi eu e quem resolveu foi eu. Então, zero a zero. Então, vamos em equipe e com cuidado agora. Um quebra e o outro mata. Tá, eu quebro dez. Eu vou tirar uma. Eu vou tirar uma aqui do canto. Vem, Paulo, vem, Paulo. Eu quebro, Bel. Eu quebro que eu não tenho espada, né? Você... Você aqui, ó. Me ajuda aqui. A gente quebra essa aí. Calma, calma, calma. Deixa eu colocar abafador aqui. E pá. Olha, se prepara, hein. Três, dois, um, dois, três e vai. Ué, velho, enfocaram ali do lado ali, mano. Não quebra várias, não quebra várias. Entra que bichinho é louco. Mata essa puta, porra. Ah, eu tô tentando matar. Eu já matei uns cinco já, mano. Leva ela pro canto. Pô, gente, você tá deitado. Aqui, Piel, ó. Aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá pra gente matar com mais cautela. Aqui, ela tá vindo atrás de mim. Socorro! Socorro! Vai, vai, vai. O problema é que vai matar e aí quebra os outros também. Bora, gente, assim, equipe, aprendendo. Vamos lá. Aqui, gente, Piel, Piel. Eu já peguei uma mandrácora coisa. Leite, pronto. Pugia, tá desmaiada. Para de me bater, Piel. Eu sou a mandrácora. Para. Mandrácora. Mandrácora. Vou quebrar três aqui, ó. Um, dois, três. Eu sou a mandrácora. Vai, 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 vai. Fica no buraco. Ele fica no buraco. Fica no buraco. Mano, que é um trabalho bom. Que isso? Ele fica no buraco. Eu fico matando em volta. Vai, vai, Paulo. Vai, vai. Ai. Ai. Vai de novo, ó. Com essa aula prática. Ó, o Lorde tá de boa aqui. Mata, 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 mata. Eu quebrei essa abóbora. Olha, eu tô dando pra trás sem fazer nada. Olha isso aqui, Paulo. Eu peguei. Eu peguei esse mandrácora, professor. Ah, eu vou ver. Eu buguei aqui. Mata isso, Tiago. Anda pra trás. Isso, anda pra trás. Professora, socorro. Professora. Eu buguei. Eu tô dando pra trás. Olha isso aqui. Olha, professora. Tem um aluno possuído aqui, ó. O que que tá acontecendo? Ajuda. Cadê? Cadê ali? Eu tenho uma solução melhor pra isso. Eu quebro aqui e... Meu Deus do céu. Não quebra mais não. Mata essas coisas. Bom, galera. Então, com isso aí, a gente vai encerrar o vídeo. Caramba, o atacando é fogo. Como assim? Mais fácil. Mata espada. Jesus. Jesus. O vídeo se encerra por aqui. No próximo vídeo, nós já vamos ter o nosso galpão de magias. E vai ter uma aula prática de magia. Espero que o pessoal se saia melhor do que essa bagunça que tá tendo aqui hoje. Valeu. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar da forma mais prática, professora. Se liga, professora. Se liga no baguio. Se liga. Ô, Leide, eu não te escuto. Leide, quem explodiu aqui, mano? Eu posso, eu posso ter descoberto uma coisa nova pra se fazer na Minecraft. Eu não escuto. Como é que você escuta, Leide? Eu tô com o abafador. Eu não tô escutando nada, Leide. Eu tô com o abafador, não dá pra escutar nada. Eu me tiro todos os sons. Vou tirar esse aqui, cara. O que é isso? Pera aí, Tiago. Crel, Crel, Crel. Crel, Crel, pra dança Crel, tem que ter descoção. Ah, explodiu. Pra dança Crel, tem que ter habilidade. Valeu, pessoal. Se esquece de deixar aquele like. Até a próxima. Tiro, pô, play, play, play. 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 Tiro, pô, play, play, play.